Música O artilheiro, o goleador, que me ajudou a colocar Pernambuco nos trilhos, a colocar Pernambuco nesse ritmo do Estado que mais cresce, que mais se desenvolve, que mais gera emprego, que está mudando, que vai mudar ainda mais, é esse que vai vir para o Recife com a sua ajuda, para a gente ajudar Recife a ser bem melhor. Conto com você para que a Jardim, dia 7 de outubro, eleja um novo prefeito para um novo Recife. Eu estou aqui com esse jovem, eu tenho um filho da mesma idade dele, é um jovem, trabalhador, e é por isso que ele está lá, porque já eu não dou para ser prefeito, já estou cansado, aí não vou poder trabalhar, como ele disse, ser o primeiro a acordar e o último a dormir, eu não, eu tenho que dormir mais, já estou, não é, como alguns aqui, então é o jovem que tem que fazer isso, e a missão está dada a ele. A gente vai fazer as 20 upinhas, 24 horas, vai fazer as rupas, que vai ter as consultas, os exames e o acesso de atendimento ao idoso, vai ter o PSF ampliado em 60 equipes, vamos reformar as unidades de PSF que já existem, todas elas, reformar para melhorar. Agora, tem um último compromisso que a gente quer assumir com vocês aqui, são dois compromissos, dois compromissos. Eu fiquei feliz aqui hoje, aqui a gente está com muita mulher e muita criança, aí o compromisso que a gente vai assumir com vocês é de fazer o primeiro hospital da mulher do Recife. Nós fizemos, junto com o governador Eduardo Campos, um programa no interior do estado chamado Programa Mãe Coruja. Eu não sei se alguém aqui já, se eu estou falando do programa Mãe Coruja, mas o programa Mãe Coruja faz assim, toda gestante se cadastra, se cadastra, aí quando ela se cadastra, ela ganha o direito de fazer sete consultas durante a gravidez, sete consultas com médio durante a gravidez, que melhora a condição da gravidez dela, são sete consultas, e duas ultrassonografias durante a gravidez. Esse é o oitavo evento que a gente está fazendo nas comunidades, e nós vamos continuar fazendo. Cada candidato escolhe como faz a sua campanha. Nós estamos indo à comunidade, tendo a oportunidade de conversar com as lideranças, tendo a oportunidade de conversar com os vereadores que estão permanentemente atuando, conversando com as pessoas e podendo ouvir. Essa é uma das etapas da Agenda 40. Nessa discussão do programa de governo, nós já fechamos as propostas da saúde. Então nós estamos apresentando, em todas as reuniões que estamos tendo, tanto com a comunidade, como com as entidades representativas da sociedade como um todo, a gente tem apresentado as propostas dos compromissos nossos da saúde, que são os que já estão fechados. E o seu carro-chefe da sua campanha? Vamos apresentar propostas para todas as outras áreas. Obrigado. Obrigada.